F*** Olá pessoal, estamos em 2017 e por isso eu acho que a humanidade devia estar a fazer uma grande festa porque é realmente incrível nós ainda não nos termos matado uns aos outros ou ter caído um meteorito ou assim De qualquer modo, vamos parar, relaxar e dar uma olhadela às propriedades matemáticas do número 2017 Em primeiro lugar, o número 2017 é um número primo E o que é que é um número primo? Um número primo é um número que tem apenas dois divisores positivos o 1 e ele próprio Por exemplo, o número 5 também é um número primo porque só é divisível por 1 e por 5 Já o número 6 não é primo porque para além de ser divisível por 1 e por 6 também é divisível por 2 e por 3 tendo assim 4 divisores positivos e não apenas 2 E os números primos são realmente especiais e importantes? Porque eles estão para o resto dos números naturais assim como os átomos estão para as moléculas E digo isto porque todos os números naturais podem ser escritos como sendo um produto de números primos O número 15 é 3 vezes 5 e 3 e 5 são números primos e por aí fora Vocês percebem a cena? Assim, os números primos são matéria-prima e põem qualquer nerd a fazer xixi nas calças Mas Inês, tu estás a falar por experiência própria? O quê? Não, eu não sou desses! Ups! Mas 2017 não é um número primo qualquer 2017 é um número primo sexy De facto, em matemática um número primo chama-se sexy Não sabem porquê? Quando está a uma distância de 6 unidades de outro número primo Neste caso, como 2011 é primo e 2011 mais 6 é igual a 2017 que também é um número primo Então os números 2011 e 2017 chamam-se números primos sexy Acho que isso é um sinal E sabem o que é mais incrível? Se vocês inserirem o dígito 7 entre dois quaisquer algarismos adjacentes do número 2017 Então o número que vão obter ainda é primo Isto é, os números 27017, 2717 e 20177 são todos números primos Mas não só o número 2017 é primo como a soma de todos os números primos ímpares Menores ou iguais a 2017 também é um número primo E se isto ainda não vos satisfaz Fiquem a saber que o número 2017 17539 também é primo E sabem quem é o número 17539 mais conhecido por 17539? É o número primo que surge na posição 2017 2017 pode ainda ser escrito como soma de 2 quadrados ou 3 cubos Como podem ver o ano 2017 tem tudo para ser um bom ano Vai ser sexy e iluminati Obrigada por teres visto mais um vídeo Se ainda não subscreveste o canal então clica aqui nesta direção E se ainda não viste o meu último vídeo podes clicar já aqui Atividade paranormal na minha casa Até para a semana Psh psh Piu